Seu beijo sim, eu quero toda noite, toda noite, eu quero que eu vou Seu beijo sim, eu quero toda noite, eu quero toda noite, eu quero que eu vou Seu beijo sim, eu quero toda noite, 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 eu quero E eu preciso Aquei saudade de você 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 Eu sei que sobre nós tudo é sempre complicado Mas um dia vai se descomplicar Pode acreditar que te dei meu coração Eu sei que eu tô tão bem Que agora quero entregar Que eu perco pra você também E eu entendi, me disse eu tô errado Mas algo me disse, a nossa vibe Confira que eu tava ali